Olá, meus leiteiros lindos! Aqui é a Esté e hoje eu trouxe um livro pra vocês que é muito querido pra mim, eu demorei muito pra vir aqui resenhar, que é o Não Me Esqueças, da Babi A7. A Babi é uma autora muito querida, eu sempre falo isso pra vocês, acho que vocês já estão cansados de saber. Eu sempre sinto muita dificuldade em resenhar os livros da Babi. Acho que esse é o primeiro livro que eu tô resenhando pra vocês em vídeo. Eu não sei, acho que Senhorita Aurora talvez eu tenha feito em vídeo também. Mas enfim, eu acho que talvez seja o primeiro. Mas é sempre difícil pra mim, eu acompanho a Babi desde o início da carreira dela. Entre o Amor e o Silêncio foi o primeiro livro que eu li da autora, e de lá pra cá a carreira dela deu um boom assim. E a Babi continua sendo uma pessoa muito querida, cada livro que ela lança eu fico super ansiosa pra colocar minhas mãos. E nunca me decepciono. Esse ano a gente vai ter Senhorita Aurora em versão impressa. Agora a Babi mudou de editora, ela tá na Veros Editora, que faz parte do grupo Record. E Senhorita Aurora foi um livro que ela lançou primeiro em e-book na Amazon, super rápido. Ele ficou em primeiro lugar na Amazon. E ela acabou tirando da Amazon porque a editora Record comprou os direitos. E nesse ano a gente vai ter a versão impressa de Senhorita Aurora. Tá todo mundo em polvorosa, porque apesar da gente adorar e-book, quando você gosta muito de um livro, você com certeza quer ele na versão impressa. Então a gente vai ter Senhorita Aurora esse ano. Mas falando, a gente não me esqueça. Não me esqueça faz parte da coleção Flores da Temporada, que tem o meu livro favorito da Babi, que é a Promessa da Rosa, que é o primeiro livro dessa série. E a Promessa da Rosa contém personagens que vão fazer com que este livro seja possível. Eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês, então eu vou evitar falar sobre isso. Não indico que você leia os livros Flores da Temporada fora de ordem. Até dá pra ler, você entende a história, mas aí você vai acabar pegando spoiler um do outro, então não vale a pena. Esse é o terceiro livro. Então vou falar de coisas que eu posso falar sem dar nenhum spoiler. Então não precisa ficar preocupado se você ainda não leu a Promessa da Rosa ou o Despertar do Lírio. Não tem problema, porque eu vou falar do livro de uma forma que você não recebe um spoiler aí sem querer. Então, nesse daqui, todos os livros das Flores da Temporada têm nome de ter alguma flor envolvida, né? Não me esqueça essa florzinha azul que tá aqui na mão dela. Eu descobri depois porque eu não conheci essa flor. A gente tem o Despertar do Lírio, o Promessa da Rosa, que também é uma flor. Então, neste livro aqui, a gente conhece a Lizzie. É um romance de época. Todos os livros das Flores da Temporada da Babi são de época. Então, a gente tem a Lizzie, que é uma menina de 21 anos, que era pra estar ali pensando em casar, ter um... né? Laçar um bom casamento, né? Pra Vitoriano, né? Pensa que o maior gol da vida dela tinha que ser arrumar um cara pra casar. E 21 anos já é muito velha, né? Então, mas a Lizzie não é essa pessoa. Ela tá super interessada, né? Ela tem muito interesse na cultura celta. Então, ela quer estudar, ela é curiosa, ela quer ser uma pessoa culta. Ela quer descobrir tesouros, quer viajar pra Irlanda, pras Highlands, pra saber um pouco mais sobre o povo celta. Se você gosta de Outlander, com certeza você vai adorar esse livro. Eu gosto muito de Outlander e ler esse livro foi muito legal, porque eu até vi alguns lugares que tinham alguma relação de um livro com o outro e tal. É bem legal. Não que a Babi tenha copiado nada, mas acaba sendo Regiões, né? Que ela também cita, que rola em Outlander. Então, já isso é um spoiler, que se você gostou de Outlander, você com certeza vai gostar de Não Me Esqueça. Então, a Lizzie não tá nessa pegada. Os pais dela não estão muito felizes ali com isso, mas tentam dar, né? A mãe, principalmente, tenta ali fazer com que o pai entenda que ela quer... Que ela tem outras coisas além do casamento, mas que não necessariamente isso vai atrapalhar o fato dela casar. E os pais dela têm amigos que moram na Escócia, ela nunca foi, então ela recebe um convite pra ir até lá. Só que no meio da viagem acontece um problema, uma fatalidade, e ela acaba conhecendo o Garrett. que vive num lugar super recluso, porque ele tem ali as tradições de um povo, ele é líder de um clã irlandês, e ele quer a todo custo ter ali o clã dele bem fechado, bem preservado, o principal objetivo da vida dele é preservar o povo dele. Só que aí ele conhece a Lizzie, super cabeça dura, ela tem uma visão completamente diferente de vida do que ele, os dois não tem meio que nada a ver. Só que com o passar do tempo eles começam a encontrar coisas a ver. Aí a Lizzie, que não queria saber de casamento, e o Garrett, que não tava nem aí pra isso, eles acabam ali se apaixonando e tal. Isso não é spoiler, né, gente, porque é um romance, então vocês já imaginam. Só que muita coisa acontece no livro. Eu gosto muito da Babi por causa disso, ela foge do clichê, assim. Tem uma coisa ou outra que não adianta, né, que se você não fizer, acho que os leitores te matam. Mas eu sempre acho que ela consegue fugir. Eu falo isso desde que eu li Entre o Amor e o Silêncio, porque foi um livro que, assim, eu realmente não dava nada. Ela sabe disso, eu falo isso pra ela. Eu falo, cara, não dava nada pra esse livro. Só que ela transformou numa coisa incrível, assim. Ela tem mãos de fada na hora de escrever. E, realmente, eu não imaginava a forma como nenhum dos livros terminaram. Então, todas as vezes, eu me senti surpresa. Então, não me esqueça, esse é mais um livro da Babi, que tem, assim, um roteiro muito legal, um enredo, os personagens são muito bem construídos. A Babi sempre faz uma pesquisa bem legal sobre os lugares. Então, a gente tem uma visão bem legal do que é o castelo, onde ela acaba visitando, os lugares na Inglaterra, ou mesmo os lugares nas Highlands. Então, assim, é bem legal porque você tem mesmo, consegue imaginar com muita fidelidade o que tem em cada lugar. Isso, pra mim, faz super diferença na hora que eu tô lendo, porque eu quero me sentir inserida ali. Eu não sei se vocês têm essa coisa. Eu tenho que, enquanto eu leio, hoje em dia é muito espontâneo. Isso é uma coisa que aconteceu, lógico, depois de muito tempo de leitura, depois de virar uma leitora aí quase profissional. Quando eu tô lendo, eu não preciso me esforçar pra imaginar as coisas. Conforme eu vou lendo, eu acho que meu cérebro já processa e parece que eu tô vendo um filme. Pra mim, é a mesma coisa. Quando eu tô vendo um filme, quando eu tô lendo um livro, porque eu consigo imaginar realmente. Então, o livro dá esse embasamento de cenário pra que você se sinta realmente imerso ali. Foge de clichês que eu achei que ia acabar caindo em romance de época, mas a Babi realmente tem um jeito peculiar de escrever as coisas. Então, é muito difícil você prever o que... do que os personagens vão realmente fazer ou não. Então, se você gosta de Outlander, gosta de romance de época, se você já leu outros livros da Babi, eu super indico, não me esqueças. Espero que você goste tanto de quanto eu gostei. Depois me conta aqui, se você já leu outro livro da Babi, o que você achou, e se você leu esse livro, o que você achou pra gente conversar. Comenta aqui pra gente saber o que um outro achou. Não esqueça que durante esse mês, até dia 14 de fevereiro... até dia 12 de fevereiro, desculpa, tá rolando comentário premiado. Então, tem um formular aqui embaixo. Se você comentar num vídeo ou num post no blog, você tá concorrendo a um livro que tá por aqui no meio das minhas coisas. Mas eu vou... deixar pra vocês uma imagem que é o Minha Estrela Favorita, da Susan Phillips, que é uma comédia romântica, que eu já resenhei aqui no blog, que está no vídeo anterior, que eu postei na semana passada. Então, se você vai já comentar aqui, não esquece de responder o formulário pra concorrer ao livro. Um beijo e até o próximo vídeo.